João Danica pra veredor, Campinas quer... É uma bosta de uma música, né, mano? Mas a música pra pegar, ela tem que ser uma bosta mesmo, porque a música boa não pega, né? Você nunca falou assim, ó, pô, tô com uma música na cabeça o dia inteiro que eu não consigo esquecer, mano. Qual que é? Start to Heaven. Não, mano. Tu fica com eu e casca de bala, eu e casca de bala... Porque eu nem sabia que isso era música. Eu fui descobrir que isso era música na hora que eu vi a entrevista do cantor. Porque pra mim parecia um mantra do satanás que se repetia, ficava repetindo. E aí, mano, sabe onde eu tô? E aí, mano, sabe onde eu tô? E aí, mano, sabe onde eu tô? Campinas, né? E aí, mano, sabe onde eu tô?